Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Estamos aqui na Parada Colorado em João Neiva Estou vindo de Vitória, lá em Vitória, no hospital Prado Canto Me submeti a uma cirurgia, estou voltando nesta terça-feira A cirurgia foi na segunda, estou voltando para a Colatina Retornando a Colatina nesta terça-feira, dia 7 de março de 2017 O ônibus deu uma paradinha aqui na região de João Neiva Então, tive que vir com essa faixa no rosto Para proteger um pouco durante a viagem Mas agora estamos indo de volta para a Colatina Você que frequenta o blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel da rádio A minha saudação especial Com todo esse Enfaixamento no meu rosto Obrigado A salida Asc� Agradeço Aоля A A Obrigado.